Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visita a Ponte da Misarela, à qual estão associadas várias lendas. A bonita ponte de Misarela situa-se sobre o rio Rabadão, em plenos dias, perto da barragem da Venda Nova. Talvez construída na época medieval, está implantada no fundo de um desfiladeiro escarpado. A esta ponte estão associadas várias lendas. Uma diz que, na altura da sua construção, o diabo a deitou várias vezes abaixo, e que só a interfecção de um padre é que mandou o diabo embora. Visite este local e conheça outras lendas associadas a esta ponte. linda cambia com a flor encantada, com essaplantado, E aí